Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia que marcou os 100 primeiros dias de governo. Foram apresentadas as principais ações, entre elas as concessões de portos, ferrovias e aeroportos, a aprovação da política nacional sobre drogas, o encaminhamento ao Congresso da nova Previdência e do pacote anticrime e a oficialização do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. Segundo o porta-voz da Presidência da República, todas as 35 metas estabelecidas no começo do ano foram cumpridas. O sucesso das ações realizadas nos primeiros 100 dias de governo, sobre a liderança do presidente Jair Bolsonaro, ratificam o compromisso de transformar o Brasil. Na cerimônia que marcou os 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as metas a serem alcançadas para garantir um Brasil melhor para as futuras gerações. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro, com aperfeiçoamento do Pacto Federativo, com um governo transparente, com critérios técnicos, com austeridade nos gastos públicos, sempre com foco no melhor para o cidadão brasileiro. 500 militares estão sendo treinados para atuar na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima. Eles farão parte da Operação Acolhida, que dá apoio e suporte aos venezuelanos que chegam pela fronteira. O Exército está simulando aqui as diversas situações que ele vai enfrentar lá. Nós já estamos organizados por quem vai trabalhar nos abrigos, quem vai trabalhar nos postos de triagem, quem vai trabalhar nos postos médicos. E aqui, com a ajuda de alguns centros de instrução nosso e com pessoas que acabaram de retornar de lá, inclusive de agências da ONU, nós simulamos as diversas situações como essa que nós estamos vendo. Aqui nós estamos vendo a chegada nos abrigos, onde eles vão permanecer o tempo mínimo necessário até que a gente possa trazê-los para o interior do país. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até já!